O caminho vai, vai se revelar Nesse ritual, a glória é o final Noites na floresta exalam seu poder Tem rodas de magia, tem tudo acontecer Perigos são aprovação pro prêmio conseguir Vai seguir e a porta abrir, o amor vai nos dormir Não pare, o caminho vai, vai se revelar O caminho vai, vai se revelar O caminho vai, vai se revelar Ouça minha voz, não estaremos sós Eu não te vejo Mas te protejo Com meu som eu vou te ensinar Não enfraqueça E nunca se esqueça Nosso amor irá te salvar Te salvar Não pare, o caminho vai, vai se revelar 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 Vai, vai, vai E onde te levar Eu vou te encontrar 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 Eu vou te encontrar